Vamos imaginar que está aqui um tubo horizontal. Do lado esquerdo do tubo, a área da secção reta da extremidade esquerda do tubo A1 é igual a 2 metros quadrados. O tubo vai ficando mais estreito e, no lado direito, a área da secção reta desta extremidade do tubo A2 é igual a meio metro quadrado. Vamos supor que existe um fluido a atravessar este tubo. O módulo da velocidade do fluido à entrada do tubo é V1 e o módulo da velocidade à saída é V2. A pressão que está a ser exercida no fluido à entrada do tubo, P1, é igual a 10 mil pascal. A pressão exercida neste lado, P2, que é a pressão a ser exercida no fluido à saída do tubo, é igual a 6 mil pascal. Vamos supor que o fluido que está a atravessar este tubo é água e que o seu escoamento é laminar, não existe atrito no interior do tubo nem turbulência. Sabendo isto, quero calcular qual é o caudal de água a atravessar este tubo, qual o volume de água que está a entrar ou a sair do tubo por segundo. Pela equação da continuidade, sabemos que o caudal a entrar no tubo é igual ao caudal a sair do tubo. Ora, sabemos que o caudal, que é o volume de água por segundo e representa-se por Φ, é igual ao módulo da velocidade de entrada vezes a área de entrada. A área da secção reta da entrada no tubo é de 2 metros quadrados, por isso vou escrever 2V1. Isto também é igual à área de saída vezes o módulo da velocidade de saída. É, portanto, igual a 1 meio de V2. Daqui retiramos que V1 é igual a 1 meio de Φ e que V2 é igual a 2 Φ. Podemos logo ver que a água que está a sair do tubo, com uma velocidade de V2, está a sair mais rapidamente do que está a entrar. Isto é causado pela diferença de tamanho da área da secção reta das extremidades do tubo. Como a pressão na extremidade esquerda do tubo é muito maior que a extremidade da direita, podemos confirmar que a água se está a movimentar para a direita. A diferença de pressão, o gradiente de pressão, está a diminuir para a direita, por isso a água vai sair desta extremidade e entrar por esta. Vamos usar a equação de Bernoulli para calcular o caudal que está a atravessar este tubo. Vou escrever a equação P1 mais Rho GH1 mais 1 meio de Rho V1 ao quadrado é igual a P2 mais Rho GH2 mais 1 meio de Rho V2 ao quadrado. Este tubo está nivelado, ou seja, a altura que está a cada extremidade é a mesma. Por isso, H1 é igual a H2. Estes dois termos vão ser iguais, por isso podemos eliminá-los. Podemos subtrair o valor a ambos os lados da equação e ficamos com P1. E quanto é P1? É igual a 10.000 Pa. 10.000 Pa mais 1 meio de Rho vezes V1 ao quadrado. Quanto é V1? É igual a Φ sobre 2. Calculamos isso cá em cima. Fica Φ sobre 2 ao quadrado. é igual a P2, que são 6.000 Pa mais 1 meio de Rho vezes V2 ao quadrado. Duzimos anteriormente que o valor de V2 é igual a 2 Φ. 2 Φ ao quadrado. Vamos simplificar a equação. Subtraímos 6.000 ambos os lados da equação e ficamos com 4.000 mais... Temos aqui Φ ao quadrado sobre 4 e aqui 1 meio, por isso ficamos com Rho, Φ ao quadrado, sobre 8. É igual a... Como subtraímos 6.000 ambos os lados, é igual a 1 meio de Rho vezes 4 vezes Φ ao quadrado, dá 2 Rho, Φ ao quadrado. Agora, multiplicamos os dois lados da equação por 8 para eliminarmos este denominador. Ficamos com 32.000 mais Rho, Φ ao quadrado, é igual a 16 Rho, Φ ao quadrado. Subtraí Rho, Φ ao quadrado, aos dois lados da equação e obtemos 32.000 é igual a... Aqui está um Rho, Φ ao quadrado e deste lado está 16 Rho, Φ ao quadrado. Por isso, ficamos com 15 Rho, Φ ao quadrado. Rho é igual a quê? Quanto é a densidade da água? A densidade da água é igual a 1.000 kg por m³. Ora, isto é igual a 1.000. Vou dividir ambos os lados da equação por 15 vezes Rho, vou mudar de cor. Ficamos com Φ ao quadrado é igual a 32.000 a dividir por 15 Rho. Rho é igual a 1.000, por isso Φ ao quadrado é igual a 32.000 a dividir por 15.000. O que é a mesma coisa que 32 sobre 15.000, logo, Φ é igual a raiz quadrada de 32 sobre 15 m³ por segundo. Vou buscar a calculadora. 32 a dividir por 15 é aproximadamente igual a 2,1 e raiz é igual a 1,46 aproximadamente. Φ é igual a 1,46 m³ por segundo. Portanto, isto é o volume de água que está a entrar no sistema em cada segundo e que é o mesmo que o volume a sair do sistema em cada segundo. Agora, também podemos calcular os módulos das velocidades. Qual é o módulo da velocidade da água a sair do sistema? É possível calcular a partir de Φ. 2 vezes 1,46 é aproximadamente igual a 2,9 m³ por segundo. O módulo da velocidade da água a entrar no sistema é metade de Φ. 1,46 dividido por 2 é aproximadamente 0,7 m³ por segundo. Ora, espero que estes vídeos vos tenham ajudado a aprender um pouco mais sobre fluidos. No próximo vídeo, vou falar-vos sobre termodinâmica.